Arma que puliçoro budanshi Verdaudiu a restaurante da me arama que pulebi A laudiu a zapa raukaze da me arama cazelino zini Magrat gajul da benzini Daudiu a zapa raukaze da zapa raukaze Magrat gajul da benzini Me arama que santuade Da gao isk mais gao chale suprahi Me arama que gui noii Ta mainst gaudhe gui noii Me arama que os limousini da magrat gajul da benzini Me arama que os tamerebi Da me da cazelino zini Ayo relo turn that shit out Ayo relo turn that shit out Me arama que pulebi a zapa raukaze da witerio benzini Me arama que os tamerebi Ayo relo turn that shit out Ayo relo turn that shit out Me arama que os limousini Da magrat gajul da benzini Ayo relo turn that shit out